E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermotti, é curso de guitarronline.net E eu vou fazer o seguinte experimento Eu vou inverter as cordas da guitarra Por quê? Eu tenho um projeto pra esse ano, pra mim Que é estudar a mão esquerda, a mão direita aqui desse lado Tá legal? Então, vou mostrar aqui pra vocês, né? É bacana de ver isso daí, colocar as cordas de forma ao contrário, né? Então, ó, aqui vai a cesta, a cesta vai pra cá, pra baixo agora Então, simples assim Tô usando essa corda NIG aqui, 010 Pronto, agora, aquele processo chato pra caramba de colocar as cordas aqui Pronto, coloquei, inverti, agora é treinar Agora é treinar, beleza? Então, é isso aí Até mais